No Rio de Janeiro, zero problemas cardíacos para Eduardo Paes, reeleito, acaba de ser confirmado. Eduardo Paes é reeleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro, já temos aí 88,58% das urnas apuradas. Eduardo Paes passeou pela campanha no Rio de Janeiro, sempre à frente das pesquisas e se confirma aqui com um percentual ainda acima do que a gente viu nas pesquisas, ele com 1.742.000 votos até este momento, 1.742.000 votos com quase 89% das urnas apuradas. Alexandre Ramagem, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, havia muita expectativa do bolsonarismo para essa candidatura de Alexandre Ramagem e, pelo que a gente viu aqui, ele ficou bem distante. Muita diferença para Eduardo Paes. Ramagem com 31,7% dos votos. Josias, como é que você analisa a reeleição de Eduardo Paes confirmada neste momento? A reeleição do Eduardo Paes, Fabiola, entra para a crônica dessa eleição municipal como a grande derrota do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu um candidato duro de ruer, o Alexandre Ramagem, um parlamentar que fez uma campanha obscura, uma campanha muito incompetente do ponto de vista político, apostou na segurança pública, que não é uma atribuição da prefeitura e fica entendido também que numa eleição municipal não há polarização, não há desinformação capaz de se sobrepor a uma administração bem avaliada. A administração do Eduardo Paes é muito bem avaliada e o Eduardo Paes, mesmo com o apoio do Lula, que não é das figuras mais benquistas no Rio de Janeiro, mesmo enfrentando o bolsonarismo no seu berço, berço político do Bolsonaro é o Rio de Janeiro, ele prevaleceu com folgas. E prevaleceu, Fabiola, não foi uma eleição, ele prevaleceu entre os evangélicos, ele prevaleceu entre os que ganham menos, entre os que ganham mais. Em todas as faixas do eleitorado, o Eduardo Paes foi muito bem votado. Aqui prevaleceu a lógica municipal, uma administração muito bem avaliada, não há o que possa ser feito, Fabiola, para...